é bom dia bom dia bom dia bom dia bom dia vai gravar tudo bom com vocês pera aí eu tô fazendo meu bom dia aqui licença posso fazer assim que é bom já vem como quiser me dá um pouquinho o que é isso aí cadê não botou nada tem mais nada só um pouquinho pô não tem mais não por conta contando as gotas rapaz o negócio tá triste a situação milagre eu ia lá comer um pouquinho que você tá com o seu colo na fila no corpo viu filho tá repreendido agora é a mão de beijar minha irmã e aí agora eu vou ver que ele acabou o que é o que ele vai quebrar meu vidro pera aí como é que abre? Desce aí, vai. Fale quantas do calor? Bora, 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 desce. Na perda da mão do Té, vai, tira mão aí. Tira mão. Tira mão, Té, Cé. O que abre? Aí, aí, aí. O pé tá abrindo, pão. Pera aí, vai quebrar, Eiko. Pera aí, Cé. Olha como é pobre. Tira o pé do banco, vai. Tira o pé do banco. Ele tá pra que eu chamei você pra cá. Eu tô fechando sozinho. Tá vendo, deu um arroba agora que você tá de carro novo? O que, mulher? Deu um arroba aí? Eita, como é feia. É, velho. Saiu do meu carro, bora, Cé, bora? Sai, não, oxe. Eu tô na vibe agora, eu tô na vibe de verdade. Olha, eu tô na vibe, Cé. Ele falou que tá na vibe agora. Cé, você tá na vibe, Cé. Olha, fica aí, Cé. E tu é estupor pra isso, Cé, Cé. Bata o pé feia. Bata o pé aonde, Pé? Oxe, 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 oxe. Tá com o pé de bosta, é? Olha, sujou tudo. Sujei de nada, oxe. Bora, sai que eu vou sair com o M só as 9 e 2? Oxe, agora que eu não vou sair daqui mesmo. Olha, tem essa M que quer... Olha, tem que falar muito, Cé. É, se você tá se amostrando... Não, não, pera aí, meu carro, não. Pera aí, Tessa, Tessa, pera aí, não. Ah, tá aí. Bora. Oxe, oxe. Ai, também fica chorando. Olha aí. Oxe, aproveita. Não, olha mais. Não tá chorando que tá emocionada com o carro, não, Fê? Tô de ver. Já não posso mais, preciso voltar agora.